O influenciador Goiás é preso por suspeita participar do crime homicídio março 2022, quando o traficante drogas Douglas Henrique Silva foi assassinado em Jardim Atutico. Goiânia Ieda exibiu vida de luxo na reprodução de mídia social Ieda Freitas, o influenciador digital e modelo Ieda Souza Freitas 30, foi temporariamente preso, suspeito participar um homicídio em março 2022, quinta-feira em Goiás. Nas mídias sociais, a mulher ostentou uma vida luxo. Ela tinha o hábito de compartilhar fotos em viagens. Além mostrar carros caros. Ieda foi identificado como a namorada do agressor do crime. A polícia civil também está investigando a participação do modelo na operação financeira do tráfico de cocaína e lavagem de dinheiro da organização criminal liderada, por seu parceiro. Assassinato segundo investigações, vítima Douglas Henrique Silva, era traficante de drogas. Após a morte de sua esposa, ele decidiu fazer uma pausa em atividades ilícitas e começou a se dedicar ao filho. Portanto, ele vendeu parte dele em um esquema venda cocaína Antônio Luiz Souza Filho, conhecido como Tonzinho, namorado Ieda. O homem deveria passar em pagamentos semanais aproximadamente R6 mil para a vítima. Os valores foram enviados à conta da mãe da vítima. Ao vivo em Cidade Alerte, influenciador que se gabou nas mídias sociais é preso por envolvimento no assassinato seta preta para a direita. Assistem Sigaplay Plus TNG 5 Civil 69 AVWGWQHWDBZ Cidade Alerta 18 de maio de 2023 com. Passar do tempo, Antônio Luiz começou a adiar as transferências de dinheiro, o que fez Douglas acusar. Pressionado para pagar, Tonzinho montou uma emboscada para matá-lo, com a ajuda de dois companheiros e sua namorada. Nesta quinta-feira, Polícia Civil cumpriu quatro mandados de prisão temporários.Até a publicação do relatório, defesa dos investigados não estava localizada. Em colaboração com Maria Clara Possarli da Record TV.